Será que é essa estátua que vocês estavam falando? Você nunca viu da estátua da liberdade pra entrar dentro dela? Não. Eu vou lá ver agora. Você nunca viu? Não. Vamos lá mostrar pros Pringles. Ô, louco. Usa o controle, Bunny. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus! Que que é isso? Celt, só pode. É o Celt? Eu sei. Deixa eu ver. Ah, não vou minimizar o jogo. Eu não vou minimizar de novo. Quem que vai minimizar o jogo agora? Não, não é por aí que entra não. É aqui, ó. Carinha, eu vou pegar o ônibus. Deixa você ver. Entra aí, velho. Ai, não morri. Nossa. O cara caiu de cabeça no chão, não morreu. Aí, depois, quando ele bateu as pernas, ele morreu. Sentido pra quê? Precisa tentar procurar aqui. Um abraço. Um t-bag. Um t-bag aqui, ó. Ai. Ah, 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 não. Matei um cara de um barco. Eu vou pegar. Não, tem um barco aqui, ó. Ah, não. Já peguei o barco. Já matei o cara. Temos que usar os recursos que ele disponibilizou. Assim, podemos honrar ele. Que isso? Que isso? Aqui tem um cara morto no meio do nada. Sim, é o cara que... Ah, não. Tem um cara aqui no meu... Ele tá voltando. Que isso? Ele tá como se estivesse no chão. Tá vendo? Tá vendo ele? Não. Nossa, eu printei. Ah, não! Eu me errei! Não. Não, não vai embora com essa moto. Pega ele, pega ele. Bumba. A moto é minha, cê tá ligado, né? Obrigado que a moto é minha. Obrigado que a moto é minha, né? Muito obrigado. Não, não vai embora com essa moto. Que isso? Que você tá tirando sua parede? Ai... A briga pela moto... O Burn ali, o Burn ali, Sprinkles! Não, não, não! Desculpa, desculpa, desculpa. Não era pra te matar. Eita, porra, louro. Vamo caçar ele, vamo caçar ele, vamo caçar ele. A moto pega, a moto pega, a moto. A moto que fez. A moto que fez. Agora já foi. Eu tenho que pegar. Ah, ele aqui! Vai, vai! Ai, não é possível! Essa moto me parece burra. Não, não, isso aqui tá f... A moto voando! A moto voando aqui, velho! A moto voando! Cê viu isso, cê viu? Bunny, 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 bunny! Não, não, não! Que loucura que tá acontecendo, caralho! Tem polícia, tem tudo! Não! Tô voando! Tô voando como isso! Ai! Quem pegar moto ganha! Não, 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 não! Pega, pega, pega! Não, esse aí não! Ah, velho! A polícia tá muito bem! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, coitado! Você voou como? Não tinha idoso, né cara? Eu voei! Não, 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 não! Ele pegou! Ele pegou, pegou! Falou! Falou! Não é possível! Pega, 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 pega! Pega, 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 pega! Vai, 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 vai! Que eu tô com uma sniper! Vai! Uma sniper não! Com uma arma boa! Vai! Vai esse cara aqui, ó! Esse cara aqui! Você, você vai virar isso, Bernie! Nossa senhora! Deu 360 aqui, carpado! Se a gente pegar moto, ele não... Nossa! Não! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Calma! 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 Que isso, cara! O Bernie tá aqui! Vem, Bernie! Bernie, corri! No! No! Felix! Vim pra você ver! Tô vivo! Vou pegar o que eu tenho aqui, ó! Que que eu dei aí? Não! 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 Isso dói! Isso dói! Isso dói! Isso dói! Pegou o Bernie! Pegou o Bernie! Pegou o Bernie! Falou! Falou! Não! Não! Quem é que tá com a moto, afinal? A moto perdeu ali! Eu virei uma... Não! Tem que ser uma moto pra ser mais difícil! A gente tem que matar o Bernie! Tem que matar o Bernie! Ah! É matar o Bernie! Então não é mais a moto! É matar o Bernie! Ali é o Bernie! Horrendo ali! Só dá o cara cruzando a estrada ali! Na faixa de pedestre! Nossa! Nossa! A caixa de telefone! Cadê ele, velho? Peraí, eu pego ele por lá! Ah! Matou o Bernie! Bernie! Agora passou pro operador! Agora... Ai! Nossa! Explodi! É o Felix! Pega ele! É o Felix! Ai! Agora... Agora é o operador! É o operador agora! Passou o operador! O operador só vai morrer! Matei! Agora é o Bernie! Agora é o Bernie! Agora é o Bernie! É o Bernie de novo! É o Bernie de corrida! É o Bernie de corrida! Missão Impossível! Missão Impossível Style aqui! É a corrida atrás do Bernie! Vou dando ZigZag! Não! Não! Eita! Ah! Meu! Tô junto com a polícia! 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 Eu tava correndo direitinho no Bernie! Não tem nada aqui! Ele tá armado! Ele tá armado! Ele tá armado! Do seu lado, Springles! Aonde aqui? Ali! Atrás! Atrás! Não! 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 Naquele! Atrás! Ele não morre! Ele não morre! Eu matei o Springles! Ele tá com colete! Ele deve tá com colete! Bernie! 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 Não! Ih, caralho! É o fênix! Bota aí a polícia! Bota aí a polícia! Ai! É a polícia! É a polícia! É a polícia! Ai! Morri! Polícia! Ai! Os policias mataram todo mundo! Que isso, velho! A polícia matou todo mundo! Ultra Kill! First Blood! Double Kill! Triple Kill! Ultra Kill! BF! BF! BF3! Ai! O que tá acontecendo aqui? Tem mapa dos containers! O operador levou um tiro da polícia nas costas, muito pesado! Ai meu Deus, fula! Não! Não! Sai desse... Desse pira aí! Matei! 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 Nossa Senhora! Eu fico ainda! Sou eu ainda! Vou... Vou trair a polícia! Vou trair a polícia! Vocês nunca vão pegar! Quanto? Quanto? Quem que é? Quem que é? Sou eu! Vocês nunca vão pegar! Falou! Falou! Será que Purry, Springles e Operadora da SWAT pegarão o Fenders? Veja isso no próximo episódio de GTA IV com esses bandos de idiotas! E é claro! Vou dizer mais uma vez! Se você gostou do vídeo, clique em gostei embaixo e adicione os favoritos para eu saber se vocês querem a continuação desta série! Pois vocês ajudaram nos outros vídeos e a série está continuando! E se vocês querem mais um episódio, clique em gostei embaixo e favorite o vídeo! Porque aí eu vou saber se vocês gostaram e postarei mais episódios de GTA IV loucamente louco com esses caras fazendo nada! Então é isso! Espero que vocês tenham gostado e todos tenham um belíssimo dia! Tchau, 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 tchau!